Muito bem, senhoras e senhores, nem tudo são flores. Pois bem, então vamos direto para o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Um carro que havia sido furtado na cidade de Gusolândia, São Paulo, foi encontrado aqui em Três Lagos. E vocês acham que o dono vai respirar contente? Imagina a dor dessa vítima ao descobrir que o seu veículo foi totalmente depenado. Arrancaram tudo, até o cheiro, viu, dona Mari? O Alfredo Neto comigo, ao vivo, conta este fato. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel e o carro só não foi levado por um desmonte clandestino porque a polícia chegou antes. Porque, segundo testemunhas, até um trator estava sendo arrumado pelos criminosos para poder arrastar esse veículo que teve os pneus, as rodas e o motor arrancado durante a madrugada. Veículo esse que estava ali na rua Custódio Andrius, próximo à BR-262, no Chácara Imperial, e foi localizado por populares que passavam no local e chamou nossa equipe de reportagem. Assim que checado a placa, foi constatado que o veículo era produto de furto, informado a polícia militar que foi até o local e removeu esse veículo para o pátio do Detran, aqui em Três Lagos, aonde vai ficar à disposição da Justiça, até que a vítima venha a Três Lagos fazer o reconhecimento do veículo e tomar as medidas necessárias para retirá-lo. Caso isso, se a vítima manifestar desejo em retirá-lo por conta do prejuízo que vai ter para arrumar esse carro, que vai ser maior ainda do que se comprasse outro do mesmo ano, do mesmo modelo. Israel.